Coluna Jeb 10. Análise do mercado da borracha natural, por Diogo Esperante. Olá, amigo da Seringueira. Semana de leve recuo na TCR20 e no dólar também, enquanto a NRPC publica a previsão de falta de borracha para o ano de 2021. Nesta semana, a TCR20 veio em uma leve queda, fechando o período a 1,64 o quilo do contrato Front Month em Singapura. O dólar, por sua vez, também recuou esta semana após a intervenção do Banco Central Brasileiro, fechando esta sexta-feira a R$ 5,21 o Petax compra. Esta combinação está levando a projeção da referência Jeb 10 de outubro e novembro a R$ 10,04, alta de 7,32% frente aos atuais R$ 9,35, válidos agora para agosto e setembro. Na semana, a NRPC divulgou uma previsão de um maior consumo, em totais 13,9 milhões de toneladas no mundo, e de uma menor oferta, cerca de 13,78 milhões de toneladas, para o ano de 2021. Com isso, a projeção dos estoques mundiais apontam para os níveis mais baixos em relação ao consumo nos últimos 10 anos. Esta situação, por sua vez, aponta para um suporte aos preços, sobretudo após passarmos o atual pico da safra mundial, que ocorre agora nos meses de outubro e novembro. Com isso, a previsão para os preços para o produtor brasileiro de boacha natural, justamente naquele período em que a safra começa a esquentar por aqui, ou seja, no início do ano, segue em alta. Bora animar para a próxima safra. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, para o Jornal Campo Aberto.